Olá, meus amigos, um ótimo dia a todos. Eu sou o Regis, um dos trabalhadores do Grupo Espírita Paz e estou aqui fazendo continuidade no estudo da obra Deus Aguarda, ditada pelo Espírito Meimei e psicografada por Chico Xavier. Hoje nós estamos com o capítulo Esperanças Alheias. Vamos então ver o que Meimei nos traz para as nossas reflexões. Quase sempre concentramos alma e vida em nossas esperanças e, muito dificilmente, encontramos-nos a pensar nas esperanças alheias. Exercita retirar-te das preocupações próprias a fim de refletir nos anseios dos outros. Talvez ainda não te conscientizastes de que onde estiveres e como estiveres, podes iniciar o serviço mais propriamente, endereçado à função dos anjos. Não sei se já fixaste mais amplamente o homem triste que, por vezes, cruza o caminho perto de casa. Estranhas aquele semblante fechado de que Debalde aguardas um leve sorriso. Procura imaginar-lhe as esperanças. É um companheiro que tem a esposa paralítica e quatro crianças necessitadas de apoio. Certamente não te dispões de meios para satisfaz-lhe todas as exigências. Entretanto, dentre todas, possui ele um desejo dos mais simples. Quereria que o filhinho menor estivesse mais agasalhado no transcurso da noite. Muito pouco te custará ofertar-lhe um cobertor, de modo a que se lhe realize o desejo. Atende-lhe ao coração e trarás, de novo, aquele rosto amargurado, a alegria que lhe jazes encarcerada no peito pelas algemas do desânimo. Talvez ignore-se que aquela mulher de presença desagradável, por exprimir-se através de freseado inconveniente, nos pede mais entranhada observação. Ela foi abandonada pelo companheiro que lhe deixou dois pequenos desprotegidos. Ainda sem trabalho que lhe segure a sobrevivência, acha-se em vias de conturbar-se. Evidentemente, não conseguirá sossegar-lhe todas as inquietações. No entanto, a maior de todas está no propósito de matricular o filho, que conta sete janeiros de idade, numa escola pública, e podes claramente auxiliá-la nesse sentido. Faça isso e anotar, aliás, a gratidão que se lhe exteriorizará do próprio ser em forma de simpatia. E temos outros tantos casos, muitos. Aquele do doente que ficaria reconfortado com dez minutos de tua palavra estimulante. Do menino que se descobriria a felicidade numa fatia de bolo. Do vizinho irritadíssimo que se modificara para melhor com o teu sorriso de fraternidade. E o daquele amigo trancado no desgosto doméstico a reclamar-te algumas frases de paz e otimismo que lhe tragam os sentimentos da sombra para a luz. Aprende a sair de tuas preocupações para entender as esperanças alheias e mitigá-las quando puderes. Então, estarás servindo na missão dos anjos, encontrando a própria felicidade, porquanto, ao lado de cada criatura a quem te decidas a entregar migalhas de socorro, serás uma luminosa parcela da presença de Deus. Bem, meus amigos, Neymey nos traz aqui um relevante lembrete de que todos nós precisamos nos auxiliar. E mais ainda, todos nós devemos ter compaixão com o nosso semelhante e com suas necessidades. Todos nós temos, nem que seja uma mínima condição, capacidade de auxiliar com as esperanças alheias. Temos percebido, no nosso próximo, seja dentro de casa, sejam os vizinhos, sejam os amigos e conhecidos no trabalho, ou mesmo todos aqueles que nos cruzam o caminho diariamente. Temos percebido quais esperanças e auxílios eles anseiam, ou mesmo necessitam? Ou estamos vivendo no nosso mundo particular, invisível, cego e surdo, às gritantes necessidades alheias? É nosso dever como cristão alimentar uma viva preocupação pela vivência na caridade e ter uma completa atuação no compromisso social. O amor ao nosso semelhante é um impulso de sensibilidade e de comoção do nosso coração. É compaixão, como tanto nos demonstrou Cristo nas suas ações. Não existe ninguém que não possa ajudar uma pessoa necessitada. Não existe ninguém que não possa exercer a compaixão. Assim, meus amigos, faço a vocês um convite hoje, quando forem orar, peça a Deus que retire da tua vida tudo que te impeça de exercer sua compaixão pelo próximo. e não se exime de participar do grande privilégio de socorrer o irmão. Um ótimo dia a todos. Fiquem sempre com a paz de Cristo. Até o próximo vídeo com mais um capítulo do livro Deus Aguarda.